As propostas do Conselho Diretivo do Sporting, liderado por José Roquete, foram largamente sufragadas na recente Assembleia Geral do Clube, realizada em Alvalade. A vitória de José Roquete e da sua equipa de dirigentes não deixa dúvidas quanto ao desejo da maioria dos sócios leoninos seguir o rumo traçado. A maioria dos quase 700 sócios presentes aprovou as propostas de alteração de três artigos dos estatutos do Sporting. O presidente José Roquete explicou o objetivo dessas alterações, especialmente na composição do futuro Conselho Leonino. As alterações propostas para o artigo 32, quando refere que os fluxos financeiros destinados à cobertura do déficit devem ser claramente aprovados e explicados sobre a sua essência, isto é, como é que se vai cobrir um déficit que eventualmente seja apresentado. Como sabem, a Assembleia Geral do Sporting é soberana e pode sobre isso decidir, mas os estatutos então dizem, dizem senhora, mas expliquem como é que vão cobrir. O artigo 56. O artigo 56 é também alterado, no sentido de que os membros do Conselho Diretivo ou o Conselho Diretivo do Sporting possa nomear vice-presidentes. Até sim. Isto decorre novamente daqueles que nós convidamos e dos reajustamentos indispensáveis dentro do Conselho Diretivo do Sporting, para que tudo funcione com alguma harmonia e haja nesse aspecto um equilíbrio dentro do Conselho Diretivo do Sporting. Por último, o artigo 62, que diz respeito ao Conselho Reunino. Há algumas alterações que são propostas e é fundamental entender, antes de mais, e redigo isto com uma enorme seriedade, que qualquer proposta que é feita aqui em termos estatutários, de alterações de estatutos, não é feita contra ninguém, é feita sempre a pensar e a favor do Sporting. Entendeu-se que se pretendia mais representatividade e um leque maior de escolha relativamente aos eleitos, àqueles que são escolhidos para fazerem parte de uma direção, ou, perdão, de uma direção, não, de um conjunto de órgãos sociais, porque o Conselho Reunino também tem bastante estas características. E, portanto, pareceu-nos que era importante alargar o leque dos eleitos e, por essa via, também concentrar mais o tipo de Conselho Reunino que nós pretendemos. Após a explicação do Dr. José Rupeto, sucederam-se diversas intervenções com os sócios a exprimirem as suas opiniões. O que eu fiquei triste e vou repetir é que ontem o Sr. Presidente da Direção tenha dito que, no próximo Conselho Reunino, o próximo Conselho Reunino for escolhido e, antes de tomar posse, tem que tomar o compromisso de honra de não dizer nada cá fora do que se faça no Conselho Reunino. Até mas nós, o Separo deixou de ser um clube democrata. Nós vimos na SIC o Rui Gomes da Silva a tentar falar na Assembleia Geral do Benfica e não conseguiu dizer uma palavra. E, de facto, seria tremendo que no Sporting pudesse ocorrer um caso dessas. Isso sim é que era uma ditadura. Não foi isso que aconteceu. O Sr. João Rocha, pelo seu passado, e todos os sócios, têm o direito à sua opinião. E nós temos o cartão de voto e é com o voto que decidimos democraticamente. Também aqui não há nenhuma ditadura. Cada um exprime-se e os sócios, que são os detentores da soberania do clube, aprovam ou não aprovam as alterações estatutárias que lhes são apresentadas. É isto que está em causa. E não pode passar lá para fora a imagem de que há uma ditadura dentro do Sporting. Não é isto que está em causa. Há liberdade e há democracia. A questão é esta. No órgão que é o Conselho Leonino, havia, suponhamos, 15 inerências e 40 membros eleitos. E o que é que se passa com esta alteração de estatutos? As inerências passam a ser, sim, o sócio número 1, os 3 presidentes dos Estroupos Leões de Portugal em 5 entenários e 3 líderes da Assembleia Geral, da Direção e do Conselho de Escala anteriores. Isto é, reduzem-se as inerências e aumentam os números dos eleitos. Ora, o que é que é mais democrático no órgão? Quando se diminuem as inerências e se aumentam o número dos eleitos, isto quer dizer, mais democracia. Depois de um período extenso de intervenções, procedeu-se à votação. Por maioria esmagadora, as propostas do Conselho Diretivo foram aprovadas. Agora, vêm aí as eleições antecipadas, que têm lugar já no próximo dia 12 de fevereiro.